Olá, eu estou fazendo mais um vídeo falando das políticas, das regras aqui do YouTube, certo? Muitas pessoas têm canal, querem criar um canal, mas não querem ficar atentos com as regras, então acaba começando de forma errada. É muito importante, antes mesmo de você começar o seu canal, você ficar de olho de como que funciona o YouTube, quais são as regras do YouTube, você acompanhar canais que falam sobre isso, que explicam de forma clara e que você vai entender, e canais que explicam da forma correta, que tem canal que sempre dá o conselho errado. Então, eu vou falar sobre mais uma regrinha aqui do YouTube, a política de miniaturas personalizadas, certo? As miniaturas personalizadas que violem as diretrizes da comunidade não são permitidas no YouTube. Aqui você clicando, você encontra mais detalhes sobre o que é as diretrizes da comunidade, tá bom? Se você encontrar miniaturas que violem essa política, você pode denunciar. As miniaturas que não se encaixam nas políticas do YouTube são miniaturas que contêm imagens pornográficas, miniaturas que contêm imagens de conteúdo violento, que pode causar um choque, que pode causar repulsa, como diz aqui. E miniaturas enganosas, que levam espectadores a acreditar que estão prestes a assistir algo, mas na verdade não é. Tipo, você faz um vídeo sobre como fazer um arroz, vamos dizer. E você coloca na miniatura, para tentar ganhar muitas visualizações, porque é com certeza um assunto muito procurado, você coloca como ganhar dinheiro na internet, entendeu? Mas o seu vídeo você não está explicando como ganhar dinheiro na internet. Você apenas colocou para poder enganar, para poder ter cliques, para poder ter visualizações. Esse tipo de prática não é permitida no YouTube. Você pode ser penalizado, você corre o risco até de perder o canal por isso. Então tome muito cuidado, não engane nas miniaturas. Coloque o que realmente é o seu vídeo. Tá legal? Isso o YouTube deixa muito claro aqui. Aqui, miniaturas inadequadas para todos os públicos. Eu vou clicar aqui e você vai ver mais alguns detalhes. Às vezes as miniaturas não violam as diretrizes da comunidade, mas podem não ser adequadas para todos os públicos. Nesse caso, removeremos a imagem, mas não emitiremos um aviso para o canal. Ou seja, o YouTube removerá a miniatura, mas pode ser que seu canal não seja penalizado. E se caso isso acontecer, o YouTube vai tirar a sua miniatura e vai avisar para que você faça outra miniatura, que você envie outra, que aquela não é adequada para alguns públicos. E o que acontece quando o conteúdo viola esta política? Caso sua miniatura personalizada viole essa política, removeremos a imagem e poderemos emitir um aviso para a sua conta. Ou seja, pode tomar uma penalização. Pode ser que o YouTube só remova a imagem e peça para que você adicione outra. Mas pode ser que você tome uma penalização no seu canal. Então, eu estou fazendo esses vídeos aqui sobre as políticas do YouTube que tem muita gente que tem dúvidas. Muitas pessoas nem têm ideia de onde encontrar essas políticas do YouTube. E eu vou até mostrar aqui para você, tá? Você que tem um canal. Se você nunca entrou nas regras aqui do YouTube, eu vou clicar aqui no meu canal. O que você vai fazer para poder encontrar as regras do YouTube? Você entra aí no seu canal, você clica em Estúdio de Criação. Vai aparecer aqui os vídeos que você postou. Você rola essa barrinha lá para o final. Lá para o final, tá? Ó, rola essa barrinha aqui lá para baixo. E aqui você vai ver. Aqui aparece o logotipo do YouTube, idioma, português, tá vendo? Tem algumas coisas. Ajuda. Aqui é para você mandar um e-mail para o YouTube, por exemplo. Para quem tem um canal parceiro, para quem já tem um canal monetizado, você pode mandar um e-mail para o suporte, caso você tenha algum problema. E aqui você tem, ó, políticas e segurança, tá vendo? Aqui, ó. É aqui que quando você clica nesse link, veja, você vai entrar aqui onde tem as regras do YouTube. Políticas e segurança, tá vendo? Aqui ele vai... Você vai entrar aonde eu mostrei, tá vendo? Onde tem as regras aqui do lado direito, tá vendo? Políticas do YouTube. Tem vários tópicos aqui. Eu vou falar de alguns, tá? E aqui aonde eu estava. Políticas de miniaturas personalizadas, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado a você que está pensando em começar um canal ou você que já tem o canal, mas nunca prestou atenção nas regras do YouTube, tá bom? Obrigado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí